Natureza e Sociedade, vou compartilhar a tela com vocês. Vamos anotar a data. Hoje é dia 27 do 11 de 2020. Podem colocar o nome de vocês, nome e sobrenome. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, professora. Boa tarde. Nome e sobrenome na folhinha. Turma e data. Não deixem de escrever nome e data na folhinha. Nós temos uma poesia. Boa tarde, Matheus. Nós temos uma poesia. E o título dessa poesia é Minha Escola. Nós já estamos estudando há algum tempo. Boa tarde, Luísa. A respeito da importância da escola na nossa vida. E nesse bloquinho eu reuni alguns conteúdos que nós estudamos lá no nosso livro, módulo 4. Bom dia. Os colegas estão entrando. Podem ir colocando nome e data na folhinha. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Anny. Hoje é dia 27 do 11. Não deixem de anotar nome e data na folhinha. Mari. Mari, você pode fazer a leitura dessa poesia para nós, por favor? Minha Escola. Quando eu vou para a minha escola, tenho muito o que fazer. Pulo, brinco, faço arte. Pulo, brinco, faço arte. Mas também quero aprender meus amigos lá da sala. São pequenos como eu. Dão risadas. Dão risadas. São alegres. Não são bacanas. E os seus. E os seus. E os seus. É uma pergunta. Então, esse texto é bem conhecido. É como se uma criança estivesse falando do que ele faz na escola e além do estudo, ele brinca, né? E ele faz amigos. Ele está dizendo também da alegria dele, porque os amigos dele são pequenos, dão risadas, são alegres, são bacanas, bacanas, quer dizer que são legais. É como se fosse uma gíria. E aí ele pergunta, e os seus? Os seus amigos também são legais? O que que nós iremos fazer? Boa tarde, Benjamim. Boa tarde, Caleb. Só um momentinho. Boa tarde, Tiago. O que que nós iremos fazer nesse texto? Vocês já fizeram a leitura. Agora vocês precisam fazer a cópia desse mesmo texto. em letra cursiva. Tá? Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Já tem um tempinho que eu digitei essa folha. Certo. Ele não tem... Eu não deixei linha aqui por conta do espaço para que vocês escrevam o título. Ele tem oito linhas aqui e esse texto tem oito versos. Então, vocês irão começar daqui, quando eu vou para a minha escola. Porque se vocês começarem do título, terão que escrever o último verso aqui na linha. que não é uma linha, no caso, né? É uma borda da página. Tá bom? Então, podem, se quiserem, escrever o título aqui na primeira linha. Mas, sabendo que o último verso ficará aqui na linha da borda da página. Podem começar cada versinho em uma linha diferente. Tá bom? Se alguém precisar de ajuda na escrita da letra cursiva, eu utilizo o meu quadro aqui para ensinar. Combinado? Podem começar a escrever esse texto em letra cursiva. Eu acho que você deveria... Opa! Opa! Oi, Anny. Alguém desligou o microfone e eu esqueci como se faz letra que é maiúscula. Ah, tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ficar pequeno, mas eu vou escrever todo esse texto aqui, tentar escrever todo esse texto aqui no quadro. A letra Q maiúscula é como se você fosse fazer o traçado da letra O maiúscula, sempre de fora, enrolando para dentro e depois puxa uma perninha nele. Tá? Eu vou escrever aqui. Vou tirar o compartilhamento de tela. Hoje eu estou com bastante aluno aqui, porque eu fiz um combinado com os meus aluninhos da turma da manhã. Então, vamos manter os microfones desligados. Ligar somente quando tiver dúvidas. Tá? Eu vou começar a escrever aqui o texto todo no meu quadro e vou abrir a tela para que vocês possam ver. Benjamin, você tem dúvidas? Como que faz o... Como que faz o... Pronto, eu vou escrever o texto no quadro. Microfones desligados, por gentileza. Vou ficar um pouquinho... Sem ouvir vocês aqui, tá? Eu vou precisar me levantar. Vou tirar meu fone. Aí o som vai... Aí o som vai... O som vai... O som vai... Obrigado. 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 Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Olha só. O meu quadro é pequeno. Então, eu não consegui colocar a palavra escola aqui na mesma linha. Se vocês tiverem espaço, coloquem a palavrinha lá na mesma linha. Combinado? Eu não consigo porque meu quadro é pequeno, tá? Diminui a letra aí para que cada verso fique em uma linha. Então, eu não consigo porque meu quadro é pequeno. 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 Obrigado. Amos. Amém. 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 Só não consegui colocar o último verso aqui no quadro e na frente de cada verso eu coloquei um número, tá? Para que vocês não se percam aqui em todos esses versos. Então, olhe o número, veja se você já confiou aquele número, segue para o próximo. Prof. Oi. Quatro linhas para eu terminar. Nossa, você tá demais, de rápido. Alguém tem dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, podem ligar o microfone e me chamar, porque eu não consigo ver todos vocês, tá? Tem bastante gente. A minha tela está aberta, nós não estamos em tela colmeia. Pronto. Então, eu não consigo ver vocês todos. Oi, quem está me chamando? Eu. A luz está batendo na letra que eu não estou conseguindo entender qualquer palavra. Vou. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá vendo agora? Vou. Quando vou para a minha escola. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas na palavra, vocês podem consultar aí o texto de vocês, tá? É porque eu realmente não vou conseguir ajustar aqui o texto todo na tela. Olha, eu já cortei, ó. Eu já cortei, ó. 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 A gente pode inventar um nome para a menina? Não. É cópia do texto. É cópia da poesia que está aí. Não é para vocês criarem uma história, não. Cópia do texto. É cópia do texto. É cópia do texto. Como nós estamos agora, em sala de aula, eu trabalho com bastante cópia de textos do quadro no caderno de sala. Porque quando vocês forem para o segundo ano, no próximo ano, vocês terão que copiar do quadro em letra cursiva. Então, isso é importantíssimo para vocês, o que nós estamos fazendo agora. Aqui nós só temos um problema. Copiar do quadro por conta do quadro por conta da luz e também pelo fato do quadro ser pequeno. Então, eu não consigo passar todo o texto para vocês. Oi. Agora falta duas linhas. Pró, já terminou. Ok, terminou. Pode colocar nome e data na próxima folhinha. Pró. Pró, é que eu não entendi essa letra aí depois da escola. Escola... Ah, é tenho. Tenho. É a primeira palavra, né? É isso? Matheus? Sim. Olha só, deixa eu abrir mais um parênteses aqui para vocês. Eu já tinha avisado vocês. Talvez você tenha perdido essa aula. Eu aprendi, eu, professora Lidiane, quando fui alfabetizada, eu aprendi a fazer a letra T maiúscula dessa forma. Por isso que talvez você esteja com dúvidas da letra. Mas, se você sabe fazer a letra T do outro jeito... Só um momentinho que eu vou pegar aqui. O T maiúsculo de outro jeito, pode fazer. Nem lembro como que ele é. Peraí. Chego lá. O T maiúsculo, do jeito que o livro ensina, ele faz o traçado como se fosse... Vou fazer aqui, tá? Dentro dessa caixinha. Vocês estão vendo? O T do livro, ele faz um traçado como se fosse uma letra I. Mais ou menos assim, né? Gente, eu juro para vocês, eu nem sei fazer. Peraí. Porque eu aprendi de um jeito diferente. Então, como eu já cansei de falar para vocês que a professora não sabe tudo, eu também tenho minhas limitações. Eu acho que é assim. Esse, Matheus, você consegue fazer? Esse T. É mais ou menos assim que está lá no livro. Se você olhar no livro, na página 22 do livro de caligrafia, ele está assim, ó. Mas eu aprendi assim. Oi? Eu já terminei. Terminou? Pode ir para a página número 2. É a continuação do texto, Minha Escola. Vocês irão responder as perguntas. O nome da sua escola, o nome da sua professora, da sua turma, o nome do seu melhor amigo. Lembrando que se nós estamos tratando de nomes, eles começam com letra maiúscula. Não escrevam o nome da escola com a primeira letra minúscula. Não escrevam o nome da professora com a primeira letra minúscula. Não escrevam o nome do seu amigo com a primeira letra minúscula. Sempre maiúscula, tá? Nossa, mas vocês estão escrevendo rápido. Estou gostando. Capricho nessa letra. Gente, vou apagar esse T aqui desse quadrinho, porque ficou muito feio. Tá? Tá? Tchau. 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 Lembrando que aqui embaixo está faltando um versinho, viu? Eu cheguei em São Alegre. Ainda tem um versinho faltando aqui. São bacanas e os seus? Quem parou nesse versinho, precisa olhar lá no texto porque tem o último verso. Tchau. Tchau. Professora, já terminei. Ótimo. Segunda página. Hoje, o Zoom já avisou aqui que nós vamos com o nosso tempo máximo de 40 minutos mesmo. Nós temos 9 minutinhos ainda. Quando terminarem de escrever esse texto em letra cursiva, pode fazer a página número 2. Na página número 2, respondam as perguntas referentes à sua escola. E depois irá fazer um desenho da sua escola. Quando terminarem a página número 2, podem ir para a página número 3. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, Yane. Vamos, Clara Não deixem de colocar nome e data em todas as folhinhas Hoje é dia 27 de 11 de 2020 Tem alguém copiando ainda do quadro? Não? Todos já terminaram a cópia do quadro? Não, eu não Ah, tudo bem Ah, tudo bem Ah, tudo bem Só vou confirmar aqui a chamada de hoje Se eu esquecer de falar o nome de alguém, me aviso Mariana, Mariana e Matheus Esqueci de alguém? Marquei todos, né? Ótimo Mariana, Mariana e Matheus Tchau. Matheus terminou a cópia. Nós temos pouco mais de dois minutos, Matheus. Nosso tempo vai terminar. Professora, eu tenho um livro para ler. Não entendi, Maria. Eu tenho um livro para ler. Você tem livro para ler? Valores para a vida toda, honestidade. Ah, sim. É na aula de quinta-feira, Maria. Na aula de quinta. Quinta-feira que vem. Tchau. 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 do vídeo porque o nosso tempo está finalizando quem terminou a página número 2 pode fazer a número 3 na próxima aula eu vou corrigir, combinado? estamos encerrando por hoje obrigada aos alunos da manhã que participaram aqui com a turminha da tarde beijo pra vocês a turminha da tarde ainda tem aula tem aula de ensino religioso e tem aula de educação física tá bom? beijo pra vocês, bom final de semana Jesus abençoe tô vendo, Caleb tchau, tchau, beijo beijo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau